Uma ótima manhã pra você que tá ligado aí nas redes sociais do Jornal da Manhã, nós estamos aqui na Rodovia do Contorno, sentido Hospital das Clínicas, Unimar. Vou mostrar pra você aqui a situação, olha só, um caminhão tanque acabou tombando na pista, olha só, pelas primeiras informações que nós temos aqui, que dão conta de que o motorista, que é esse que estaria conversando, que está conversando aqui, inclusive com o policial rodoviário militar. Esse caminhão tombou, ele teve apenas escoriações, olha só, tá ali descalço, mas segundo os homens do socorro, do resgate aqui, este é o motorista que teve apenas escoriações nesse tombamento. Olha só o trânsito, como fica, como está, por conta desse tombamento da carga, realmente uma carga que a gente percebe, inclusive ali, mostrar um pouco mais pra vocês ali, tá vazando alguma coisa ali, a gente ainda não sabe, não tem as informações oficiais sobre se está carregado, se não está carregado, mas o tanque tá aberto ali, a gente consegue perceber. Olha aí, movimentação, o trânsito é bastante, está lento no sentido HC Unimar, olha só, o trânsito tá bastante lento, e aí, é, o caminhão, pra você que vem no sentido HC Unimar, você pode, você vai enfrentar uma lentidão no trânsito, por conta deste tombamento da carreta, olha só, a gente percebe uma fila de caminhões, inclusive, ali, que realmente, a situação aqui foi bastante tensa e ainda está complicada, olha só o trânsito como está, no sentido contrário, Unimar HC, tá normal o trânsito, o fluxo tá normal, mas olha aí, o caminhão veio tombar e cair aqui, ó, perto da ribanceira, não desceu mais, e como a gente já disse, o motorista do caminhão teve apenas escoriações leves, mas foi levando o guarda-irreio, olha só, começou ali, o tombamento começou ali, logo após a curva, a gente já percebe, olha só, que já tem marcas aqui dos pneus do caminhão, e ali, inclusive, o mato amassado, olha, mato todo amassado, que indica que ele começou a tombar e começou a tentar, de alguma maneira, parar, e só foi parar quando o tanque tombou, e aí parou ali os homens da polícia rodoviária orientando o trânsito, que segue lento nesse sentido, que a gente já informou, sentido HC, Unimar. Olha aí, sentido HC, Unimar, e aí, o caminhão, a gente vai mostrando pra vocês. Então, pessoal que tá vindo nesse sentido, né, HC, Unimar, tem bastante cuidado, o trânsito tá lento nesse trecho, evidentemente, ainda que o caminhão, que olha só, ele não tá ocupando inteiramente a faixa da direita, mas, ocupa boa parte, está interditada essa faixa da direita, somente a faixa da esquerda sendo utilizada pelos motoristas. E a gente tenta ver aqui, vamos ver, você tá vendo aqui, a gente tá mostrando, inclusive, esse é o motorista do caminhão, que está ali, com apenas escoriações, graças a Deus, né, alguns ferimentos ali superficiais, a gente vê. E aí é o aguardo do guincho, né, pra conseguir retirar esse caminhão daqui, dessa ribanceira. Trânsito complicado, lento, em virtude desse acidente, desse tombamento, e ali você tá vendo as imagens do motorista, com o pessoal do resgate, conversando com o motorista do caminhão, ele que a gente repete, teve apenas ferimentos leves, apenas escoriações. Tá bem tranquilo, tá consciente, tá conversando ali com o pessoal do resgate, os socorristas, né, e o caminhão realmente é uma imagem que impressiona. Este tombamento aqui na rodovia do contorno. Olha aí, a carga ali, a carreta. Vamos, pô, vamos! Vamos! A gente tá a falar aqui com o motorista. O senhor tá bem, né? O senhor tá bem? O que que aconteceu aí, exatamente? Perdeu o freio? O que que foi? Não, não perdi o freio, não. Não. O que que aconteceu, senhor? O que que aconteceu pra gente? Eu cochilei no volante. Cochilei no volante. Uhum. A hora que o senhor viu aí, já tava entrando no acostamento. Mas graças a Deus, não tem nada, um ferimento maior, apenas escoriações, né? É. Tá certo. Muito obrigado. Tá aí, o motorista do caminhão, que ele disse que infelizmente acabou dormindo no volante. Como vocês puderam observar, são apenas escoriações. Foi bastante honesto em dizer que acabou dormindo no volante em um trecho aí de curva, né? Apesar de ser a reta, mas ele saiu de uma curva lá em cima do hospital das clínicas. E esse é um trecho realmente bastante perigoso. Agora aí o trabalho da polícia rodoviária militar, do resgate e aguardando apenas o guincho para a retirada da carreta. A cobertura completa você vai ter no Jornal da Manhã na edição desta quarta-feira. Norton Emerson ao vivo para o Jornal da Manhã é notícia o tempo todo. O Jornal da Manhã é um trecho. O Jornal da Manhã é um trecho.